Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Emmanuel Tacabino. E hoje pessoal, visitando inscritos, eu estou aqui na casa de uma pessoal muito especial, muito querida, que me recebeu muito bem. Eu estou aqui na casa de uma inscrita do meu canal, a Janete Carlos. Tudo bem, Janete? Tudo bem, Janete. E hoje eu vou mostrar o jardim dela aqui, que eu acho incrível, nesse pequeno espaço verde que ela tem aqui. Inclusive, a gente está aqui debaixo de um pergolado que ela tem, uma parreira, tá? E também vim trazer um presente que eu já tinha prometido há muito tempo já, depois eu mostro para vocês o que é, tá bom? Janete, me fala um pouquinho sobre o seu jardim, como foi que você começou a ideia de ter um pergolado aqui. Vamos ver, conta um pouquinho para a gente. Bem, na verdade, essa beleza que nós temos aqui, não é? É uma bênção, porque assim, veio já na casa da minha mãe. Então, foi a ideia dela de cupivar. E aí, com o tempo, ela foi crescendo e eu tinha esse sonho, não é? De fazer um pergolado na minha casa. E aí, como os galinhos vêm, não é? Estavam vindo para aqui. Aí eu tive essa ideia de dar essa continuidade. Aliás, a gente inicia esse sonho. E na verdade, a gente vai mudar. A gente percebe assim, que na cidade aqui onde a gente mora, né? Na minha antiga cidade, não é muito comum a gente ver as pessoas plantarem uva, né? Isso. Quanto tempo faz que você tem essa parreira, no caso do seu homem, porque tem a parreira na casa dela? Mais de 10 anos já. E sempre produzindo, todo ano produz uva, né? Todo ano. Tem uma tese, eu vou mostrar para vocês aqui, uma filmagem que eu fiz. E realmente, eu já presenciei aqui diversas vezes quando vim para cá, realmente produz bastante uva, né? É muito gratificante, até porque assim, na cidade eu não vejo ninguém que planta uva, ninguém que se cultiva, tem uma parreira em casa. E é muito bonito. Vocês fazem algum tipo de aturbação, periódica, não é que você, na questão de poda, vocês fazem? Como é que faz? Sim. No caso dela, ela coloca abaixante bar, não é? É a única coisa que eu vejo fazer. E com relação à poda, ocorreu. Apesar de que no início, ela não produzia, porque ela também não sabia como fazer para que a barreira ela pudesse produzir. Então, já foi uma conversa, uma segunda pessoa, né? Falou para ela que ela teria que tirar os galhos novos e, no caso, tirar todas as folhas. E a partir do momento que as folhas, todas as folhas viessem surgindo, aí viriam junto com os cachos. E assim é o rio, realmente. E todas as vezes que ela, né, já coloca os cachos da forma que está aí, que vocês estão vendo, aí as folhinhas, ela já vai caindo, principalmente nesse período do inverno, caindo em mim. Aí depois nós tiramos tudo, aí vem a renovação novamente. E a partir do momento que renova, surgem novos cachos. Eu percebi, quero até pedir desculpa pela iluminação, que já está, já são umas três meias da tarde. E estamos em um período de inverno, então está bem nublado o tempo, tá? Vou não estar melhorável mais para vocês. Mas assim, ela produz em outra época do ano ou só nessa época? Quantas safras vocês conseguem ter no ano? Duas safras por ano. Eu percebi, já vindo aqui várias vezes, que é um pé de uva, né? A parreira é bastante resistente. E eu não vejo as folhas com coxonilas, não vejo nenhum tipo de doente, de aga, de vegetal. Apesar que assim, não é o que eu enxerto a sua parreira? Não. Na verdade, ela conseguiu um galho, através de um galho. Ela plantou, e aí... No caso, é uma estarquia. Conseguiu fazer uma estaca da uva. Então, a gente vê sempre aquele mito de que, se você não plantar o cavalo primeiro, para depois, para enxertá-lo, não vai produzir tanto. E a parreira que as neves têm, produzir muita uva. E não é cavalo, no caso, né? No chão não tem um cavalo. A fêmea é plantada diretamente no solo. E tem essa produção incrível, inclusive, como eu comentei agora há pouco, sempre orienta a ter um cavalo no solo, para que o pé de uva seja mais resistente a doenças. E não vejo as folhas com nenhum tipo de pulgão, ou coxonilas, ou nenhum outro tipo de doença nas folhas. Então, parabéns, agradeço muito por você ter me recebido aqui hoje. Eu te agradeço. Então, aqui, Janete, trouxe para você uma das minhas rosas do deserto. Eu estava tentando fazer aqui uma... Deixar ela com uma abertura para ficar umas raízes aéreas. Eu acho muito bonita essa questão das raízes ficarem formando cavernas, espaço dentro de si, tá? Vou te orientar bastante depois a questão de poda, para induzir floração. Ela já passou por uma poda, desde quando eu plantei ela. Essa aqui já tem aproximadamente um ano e meio, tá? Então, no terceiro dia da lua crescente, a gente vai fazer uma poda e tal. Vai ser os galinhas, aí eu vou te orientando para formar adubação, para induzir floração. Sem adubação, ela não vai floreir de jeito nenhum. Tá ok? Tá bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado da... Tá bem. Não se preocupe com quem vai ter cada programa de vaso, porque a tendência é o caldex dela engrossar, né? Vai crescer, então sempre há programas de vaso. E é isso pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É muito bom visitar um inscrito, tá? E principalmente conhecer o jardim da Janete, as plantas que ela tem aqui. Com o tempo eu vou mostrar para vocês em outros vídeos para vocês. E a intenção de vir aqui na casa da Janete, além de mostrar o pé de uva dela, eu também vou plantar na minha casa uma parreira e aí vai vir uma série de vídeos de cuidados, os bairros para ter como a parreira, poda, adubação, estaquia e aí vai vir uma série de vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Se inscreve no canal, ative as notificações e já deixa o seu like, ok? Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri